E aí pessoal, beleza? Hoje a videoaula vai ser ensinando a como fazer um pelo de cachorro realista A videoaula não será narrada Será um pouco acelerada Então os materiais que eu vou usar é Uma lapiseira 05 Um pincel para tirar o excesso E suavizar E um lápis 6B Beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva caso ainda não seja inscrito E vamos lá E aí 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 E aí